Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, mais um vídeo neste canal, se você é nova ou novo por aqui, seja muito bem-vinda ou bem-vindo, eu me chamo a Slime, aproveita, já se inscreve por aqui, ativa o sininho, assim você não vai perder nenhum vídeo novo, combinado? Toda segunda, quarta e sábado temos vídeos neste canal. Então meus amores, no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês, é um vídeo que eu já gravei aqui no canal, mas que dificilmente eu trago, tá? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, solta o dedo no like, porque aí eu tento trazer com mais frequência pra vocês. Como vocês já viram aí no título do vídeo, hoje eu vim compartilhar os produtos acabados, aqueles produtos que eu usei até o final, e vou dizer se eu compraria novamente ou não. Eu amo assistir esse tipo de vídeo, porque aí eu chego a uma conclusão, se eu compro, se não compro, eu amo assistir em outros canais. Tem produtos de cabelo, tem produtos pro rosto, pra pele, banho, tem tudo. Então vou começar por produtos de cabelo, mas primeiro, eu sei que alguém vai perguntar, Lange, qual creme você finalizou o cabelo? Gente, eu finalizei o meu cabelo hoje e eu utilizei, ó, tá bem aqui na frente, deixa eu pegar aí. Milagre da Lola, tá? Então foi esse creme aqui que eu usei na minha finalização. Quem me acompanha no Instagram participou da live que eu fiz, mas vamos lá. Como vocês já sabem, gente, eu tenho vários produtos, porque eu gravo aqui pro canal, eu crio conteúdo pra vocês, então acaba acumulando. Eu tenho um pouquinho a mais de produtos. E aí fica difícil de terminar com o produto, porque eu tô sempre intercalando, sempre testando produtos novos. Mas sim, gente, eu chego a acabar com alguns produtos, porque quando eu gosto, eu uso até o final. Então, vamos lá. O primeiro produto acabado é esse creme aqui da Novex, que apareceu várias vezes aqui no canal, tem vídeo dele. Infusão de colágeno, cabelos porosos e sem brilho. E é um creme que definia bastante o meu cabelo, alinhava muitos fios, então eu usei ele até o final, tá? Ele tem 300ml. E vamos lá, se eu compraria novamente. Eu tô um pouco em dúvida. Por quê? Ultimamente eu tenho amado, também da Novex, aquele creme de 1kg. Sabe? Então eu tô meio em dúvida. Mas eu acho que sim, eu compraria. Eu compraria novamente, sim. É uma ótima opção pra quem tem cabelo poroso, cabelo ressecado. Não é um creme oleoso, não é um creme pesado. Gente, acabou real. Ele custa em média de 10 a 11 reais. É nessa faixa. Então, é um preço, não é baratinho não, né? Porque só tem 300ml. Mas o resultado nos fios é maravilhoso. O próximo acabado, gente, esse aqui já é o terceiro. Que eu uso até o final. Que é o Multi Kids da Salon Line. Esse aqui é o meu terceiro pote. E ele vem em 300ml. Então, ó. É esse creminho aqui. Vocês já sabem que é um dos meus cremes favoritos pra definição e volume da Salon Line. É um creme levinho. É um creme que eu super recomendo. Então, eu usei até o final e com certeza eu compraria novamente. Porque, como já falei, é um dos meus cremes da Salon Line favoritos. É um creme levinho. Pra quem gosta de volume, quem gosta de cabelo com balanço. Gente, perfeito. E ele contém camomila e extrato de algodão, tá bom? É um creme 100% liberado, vegano. Então, vale muito a pena. Muito mesmo. O último produto de cabelo é... Gente, aleluia. 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 Finalizei, gente, um potão de 1kg da escala. Isso é raro, tá? Porque eu tenho vários, como vocês já sabem. Mas, gente, tem bem pouquinho. Vou ser sincera pra vocês. Dá pra mim usar uma vez só. Ó, vocês estão vendo? Tá lá no finalzinho, ó. Então, a próxima vez que eu for lavar o cabelo, eu já vou finalizar com ele. E aí, ele acaba 100%. Mas, como já tá no final e eu ia gravar esse vídeo, eu coloquei ele aqui. E, gente, amo demais esse creme. Tanto pra fazer pré-shampoo, como pra finalizar. O meu cabelo dá muito certo. Muito certo. Ele define muito os meus fios. Me dá vários day effects. Então, é um creme que eu compraria. É, compraria, gente. Apesar de ter vários potões, se acabasse todos os meus potões e eu fosse comprar, recomprar, eu compraria, sim, o amido de milho. Porque, olha, ele foi um dos primeiros da escala que eu usei. Não foi o primeiro, mas foi um dos. Tô orgulhosa de mim, hein? Terminei com um potão de 1kg. Agora, vamos pra produtos de pele. Gente, finalizei. Quem lembra? Eu mostrei no meu vídeo de comprinhas. Finalizei com o meu sabonete da Granado. Pra quem não sabe, eu uso ele pra lavar o rosto. Gente, é maravilhoso. É um sabonete de glicerina, indicado pra bebê. Então, é um sabonete com pH balanceado, base vegetal. Muito, muito bom mesmo. Ele limpa a minha pele, mas sem ressecar. Pra quem não sabe, eu tenho uma pele sensível. Uma pele um pouquinho problemática, Porque, por épocas, ela tá seca. Depois, ela tá oleosa. Sai espinha. Depois, ela tá ressecada. Então, é difícil encontrar um sabonete Que não tire toda a oleosidade do meu rosto. Eu não gosto que o meu rosto, quando eu lavo, Fique com aquela sensação repuxando. E esse aqui não deixa. Ele limpa da medida. É muito bom mesmo. E, com certeza, eu comprarei novamente. E aí, como eu já tenho a embalagem, Eu vou comprar só o refil pra colocar aqui dentro. E vocês que estão assistindo esse vídeo, Já aproveita pra deixar aqui nos comentários Favoritos de vocês. Tá bom? Porque aí, quem sabe, eu pego uma dica E compro um produto pra testar. Tá bom? Gente, o próximo é o meu protetor solar, Que eu amo. E já comecei a pesquisar, Porque tá difícil de encontrar ele. A marca fez ele com cor. Eu não sou muito fã de protetor solar com cor. Eu prefiro ele assim, normal. Tá bom? E aí, eu percebi que eles fizeram Uma versão nova com cor. E tá bem difícil de encontrar esse aqui. E, gente, eu não sei vocês, Mas eu sou assim, produto de pele. Quando eu gosto, Eu fico recomprando. Tá? Eu compro mesmo sempre. Então, já estou pesquisando. Esse aqui, gente, Eu acho que dá pra mim usar umas duas vezes ainda. Ele tá no finalzinho, no finalzinho, Mas se espremer, Já dá pra vocês verem, né? Que ele tá espremidão aqui, ó. De tanto que eu já usei. Mas pra mim, pra minha pele, Um ótimo protetor. Ele é fator 60, tá bom? E eu amei muito, Porque eu não acho que ele é um protetor oleoso. Ao mesmo tempo, ele não é um protetor muito seco. Então, certinho na minha pele. E perfume, gente. Gente, eu sou uma pessoa Que demora muito a acabar com perfume. Porque eu esqueço de passar. Essa é a verdade. Eu esqueço, gente. Às vezes eu lembro quando eu vejo o meu esposo passando. Aí, opa! Não passei perfume. Aí, vou atrás do perfume pra passar. Mas, finalizei o Florata. Gente, que perfume maravilhoso. Esse aqui eu ganhei do meu esposo. Gente, ó, tá todo sujo. A embalagem dele, Tá toda manchada de base. Usei até o final. Não tem mais nada. E eu amo cheirinho doce. Sem ser enjoativo, sabe? E esse perfume aqui tem um cheirinho maravilhoso. Pras meninas que gostam de perfume adocicado, Floral ao mesmo tempo, Com certeza vai amar esse aqui, tá? Eu perdi a tampa, como vocês estão vendo. Então, gente, é isso, ó. É o Florata Flores Secretas. Sempre acabo voltando e comprando novamente e fico chateada quando eu vou comprar e não encontro ele. Que é o Dove de pepino. Gente, esse aqui, pra mim, é o melhor. Tem o melhor cheirinho. Nossa, muito, muito bom mesmo. É um creme hidratante. Ele segura 48 horas. Gente, é tudo de bom esse desadorante aqui. Tudo de bom. Eu amo. Então, é o meu favorito, com certeza. Não tem mais nada. Nada, nada. Tá vazio. Agora, vamos para os produtinhos de corpo. Pra vocês que já sabem, eu estou gestante. Então, gente, antes eu tinha preguiça de hidratar a pele. Tinha. Tinha preguiça de hidratar o corpo. Mas aí, com a gravidez, com a barriga esticando, com a barriga crescendo, não tem pra onde fugir. É no frio, mas é hidratando. Não pode ficar com preguiça. E se ficar, vai ter que usar com preguiça mesmo. Então, tá sendo assim por aqui. Então, gente, acabei com o meu creme corporal da La Roche. Ai, gente, fiquei com dó. Porque o creme maravilhoso. Tirando o cheirinho de óleo. É, ele tem um pouquinho de cheiro de óleo de cozinha. Tá? Mas, fora isso, gente. Um dos melhores cremes. O melhor. É, eu posso dizer que é o melhor. O melhor creme que eu já usei na minha vida pro corpo. Pra quem tem pele ressecada, super ressecada. Esse creme aqui é uma maravilha. Maravilha mesmo. Na verdade, ele é um bálsamo anti-coceira. Alívio imediato. Então, eu usei muito, muito agora na gestação. Do primeiro mês até o quinto, eu só usei ele. Tá bom? Então, acabou. Não tem mais nada. Pena que é tão caro, gente. É carinho. Eu acho que é mais de 200 reais. Ou chega perto de 200, tá? Então, não. Não comprarei novamente. Porque esse aqui não foi eu que comprei. Realidade, né? Vou ser sincera com vocês. Eu ganhei. A marca me enviou. Então, La Roche, se quiser enviar novamente, ficarei muito grata e feliz de vida. Porque o creme bom, gente. Pra quem tem problema de ressecamento, coceira na pele. Isso aqui é uma maravilha. Maravilha mesmo. E ele tem 400ml, tá? Ele tem água termal. Pode ser usado em bebês, crianças e adultos. Então, fica a dica aí pra vocês. Maravilhoso. E por último, meus amores. Um produtinho que, depois que eu finalizar esse vídeo, eu vou acabar com ele. Que é esse óleo de banho da Nivea. Vocês estão vendo que tem um pouquinho? Só vai dar pra mim tomar banho hoje mesmo, depois que eu finalizar esse vídeo. Então, já aproveitei e coloquei ele aqui. E, gente, é o que eu tenho usado também agora na gestação, no corpo todo, tá? E, gente, é maravilhoso. Eu não vou viver mais sem isso aqui. Porque, sério, pra quem tem a pele do corpo ressecada como a minha, fica a dica pra vocês. Testa esse óleo. Testa. Gente, testa que é maravilhoso. Então, o que eu faço? O que eu tenho feito? Eu uso ele como sabonete, tá? Aplico em todo o corpo, enxago e depois venho com creme hidratante. Sim, porque aqui tá frio, tá inverno e eu tô gestante. Então, minha pele precisa de muita hidratação e óleo. Ele tem 55% de óleos naturais. Cuidado intenso. Deixa a sua pele macia e sedosa. Tem 200 ml. E eu acho que ele foi uns 22, 23 reais. Eu acho que foi nessa faixa. E o cheirinho dele, gente, é de óleo, tá? Mas não é óleo de cozinha, é óleo de soja. E eu gosto bastante. Não vejo problema nenhum. Então, fica a dica aí pra vocês. Pra quem tem pele ressecada, quem tem preguiça de passar hidratante, ó, essa é a opção. Então, é isso, meus amores. Me conta aí o que vocês acharam, gostaram. Quando eu uso um produto até o final, eu fico tão orgulhosa de mim. Porque eu tô vendo que o meu dinheiro foi bem investido. Valeu a pena. Porque quando eu não gosto de um produto, eu vou deixando ele meio de canto. Então, se eu usei até o final, realmente foi porque eu gostei. Então, esses produtos que eu mostrei aqui pra vocês, eu indico. Eu amei todos. Todos vale a pena. Só que lembrando, pro meu tipo de pele, pro meu tipo de cabelo, que cada pessoa tem uma pele diferente, tem um cabelo diferente. Então, o que pode dar certo pra mim, pode ser que pra você não funcionou. Compartilha aqui nos comentários, se você já usou, se deu certo, se não deu. Lani, já testei esse óleo, não gostei muito. Lani, testei o sabonete, não gostei. Gostei, amei, deu certo. Compartilha tudo aqui nos comentários, porque a gente vai se ajudando. Como vocês estão vendo, a pessoa tá precisando fazer comprinhas agora, né? É, de produtos pra pele, pro corpo. Cabelo não, que tem vários. Mas pra pele, pro corpo, é, tô precisando. Então, quem sabe, em breve não tem um vídeo de comprinhas aqui no canal, né? Obrigada pelo carinho de sempre. Um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti